Rádio Web Região S de Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, olha só, estamos aqui no CDM, no Parrezão, onde a gente vai trazer novidades sobre a arrecadação aí de roupas, alimentos, vamos falar agora com o rapaz da defesa, se vai passar pra nós mais informações sobre a arrecadação. Falar agora com o seu Adão? Lemos. Lemos. Fala pra nós sobre, tu falou pra nós que tem novidade aí, segunda fase, explica pro povo aí como é que vai funcionar daqui pra frente. Quantas toneladas foi arrecadada? Até o momento nós estamos com 130 toneladas de mantimento, entre alimentos, água, matéria de higiene, matéria de limpeza, calçados, colchões em geral. Essa fase agora termina hoje, detalhes, às 17 horas, nós já não estamos mais recebendo roupa, até porque a gente tem muita roupa lá, a partir de segunda-feira, que nós vamos começar uma nova fase. Vamos verificar realmente qual é a realidade e a necessidade que eles têm lá. Provavelmente vai ser algo pra reconstrução, ferramentas, matéria de construção, móveis e assim por diante. Então vamos primeiro aguardar, esperar, pra que depois vocês possam verificar e nos chamar e a gente possa também atender a necessidade do lado do Vale do Taquari. Show de bola. Tu falou que saiu agora, ontem, saiu quantas toneladas? Deu uma carreata grande de caminhões aí? 65 toneladas. 65. E nós temos aqui, já no depósito aqui, mais 65 toneladas. Ou seja, nós vamos atingir aproximadamente 130 toneladas. Show de bola. Seu Adão, muito obrigado à Defesa Civil. Todos que estão envolvidos, né? A gente vai citar órgão por órgão, não vai ter como. Eu posso dizer assim, ó, que nós temos que ser gratos. Gratidão. Pelas pessoas que doaram, de uma forma generosa, e também pelos voluntários que estão aí ajudando e sem eles, nada do que fizemos seria feito. Então, nosso muito obrigado a todos de coração. Lembrando que isso que aconteceu aqui em Santa Maria, isso aí é inédito, né? Nunca aconteceu tanta arrecadação assim desse tamanho. O tamanho é inédito. Nunca aconteceu na história de Santa Maria algo parecido e com uma grandiosidade como agora. Só me arrepio de fazer parte dessa cidade maravilhosa e que é acolhedora, sempre fez assim o bem para o próximo e é o que a gente precisa. Eu creio assim que Santa Maria está de parabéns. Assim como no passado nós fomos acolhidos, todo mundo, que vieram aqui, nos auxiliaram com a questão da Boste Kiss. Agora esse é o momento que nós estamos pagando, retribuindo de uma forma voluntária, generosa e solidária para as pessoas que mais necessitam no momento. Show, Débora. Muito obrigado, seu Adão. Então tá, pessoal. Leandro Marques, Rádio Web Região Santa Maria, trazendo aqui isso aqui, gente. Isso aqui é de se emocionar. Estamos emocionados de ver essas pessoas fazendo aí esse dever, ajudando o próximo, gente. Olha só que bênção, que show de bola. Lembrando, gente, isso aqui que aconteceu aqui no Parrezão esses dias é inédito, gente. Nunca teve um... Oi, fala comigo um pouquinho. Eu fiquei bem linda também. Só fala comigo aqui sobre essa arrecadação, o que a senhora achou. Foi uma coisa muito linda. Como a gente tá falando com o seu Adão ali, uma coisa inédita. Inédita, né? Olha, Santa Maria respondeu mesmo. Fiquei chamado, né? Solidariedade, né? Com o pessoal, né? Da Itacoari e de toda a região do Vale, né? Itacoari. Como é o seu nome? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Muito obrigado, Maria. Olha ali, gente. Ali tem mais uma corrente ali, ó. O pessoal ali fazendo a corrente humana pra puxar ali, separando as roupas. E olha só, agora tá na hora do almoço. O pessoal tá almoçando aqui. Queria falar com o pessoal do Bombeiro Civil, ver se eu consigo pegar alguém. Não vamos atrapalhar os homens. E aí, meu irmão? Fala um pouquinho aqui, Bombeiro Civil. Bombeiro, que tá sempre também na luta aí, ajudando o próximo. Sobre esse movimento aí, que foi histórico pra Santa Maria. Nunca visto um movimento desse tamanho. Fala um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu aí. Cara, muito bom a arrecadação que a Santa Maria tá fazendo, né? O tanto que o povo se moveu com a tragédia que teve, né? E é bom, porque quanto mais vim, melhor ainda. Porque não é só lá. Está tendo agora também, né? Sim. Tem outra cidade na região que também tá acontecendo a enchente também, né? Que além de ir pra lá, pra Roca Salles, lá no Tum, e cantado, pode ir pra outra cidade também, né? Sim, é. É, pelas informações, com essa chuva de hoje, já tem vários rios aqui da região também. E eu tava falando com o Adão ali, ele disse que vão encerrar hoje. Provavelmente segunda já começa com outra etapa já, provavelmente pra ajudar essas outras famílias. Fala um pouquinho sobre o Bombeiro Civil, mano. Qual é a importância do Bombeiro Civil pra sociedade? Cara, a gente trabalha com os professores do Baixo Incêndio, né? A gente trabalha em show, eventos, formatura. Hoje nós estamos trabalhando como voluntário aqui no caso. Lá, trabalhamos também, fomos pra lá. Como voluntário, avisar lá. E o cara, o Bombeiro Civil, ele tá aqui pra tudo. É isso aí, é show. Tá, beleza. Muito obrigado aí, Bombeiro Civil, gente. Olha só. O pessoal já tá na hora do almoço aí, o pessoal tá almoçando. Não vamos atrapalhar esse povo. Alguém quer falar comigo? Vou mostrar, continuar mostrando pra vocês aqui, gente, ó. Olha só, olha só. A gente tá atrapalhando, o pessoal tá almoçando ali. O pessoal tá almoçando ali. Olha só, gente. Que bênção, que coisa mais linda que o povo de Santa Maria fez. Santa Maria, gente, está de parabéns a todos, né, gente? Não vamos citar nomes aqui, porque é muita gente envolvida. Muitos ONGs, muitos órgãos públicos. Vamos falar com a senhora que me dá uma... Vamos falar um pouquinho com nós sobre esse evento que Santa Maria, incrível, tá? De parabéns. Fala um pouquinho pra nós sobre isso, uma coisa inédita. Nunca aconteceu isso em Santa Maria. Olha, só cheguei agora até amanhã pra entregar algumas relações e já me ofereci pra ficar Mas fiquei aqui já, só separando as comidas do pessoal que me deixou. É uma satisfação enorme, né? Sim. É ao mesmo tempo triste, nossos irmãos lá passando por aquilo. Portando por eles, né? E feliz por a gente tá conseguindo ajudar, né? Sim. Muito legal, olha, eu venho acompanhando desde o início também. Quem não tá acompanhando essa história, né? Sim, eu tô acompanhando só desde sexta que eu tava tentando vir e entregar, mas acabei não... Eu tive sexta aqui. Não, eu só comecei ontem, daí é que eu fui nos mercados comprar e não sei se não. Mas assim, ó, o que a pessoa puder ajudar em tempo de uma hora, meia hora, dez minutos, em doação... Agora, falando com o seu Adão ali, ele disse pra nós que vai dar uma encerrada hoje e aí volta a segunda com outra etapa, com outro tipo de material. Ah, porque já tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Aí que, pra não repetir, de repente eles vão pedir outro tipo de material. Sim. Porque lá precisa de tudo que é tipo de material, né? É, o problema é que eles estavam pedindo pra não trazer mais comida, mas pra continuar chegando comida. É, porque agora com essa chuva deu hoje aí, ó, deu mais enchente aqui na região. É. Tem muitos rios aqui transbordando. Provavelmente vai ser despachada pra essas outras... Sim. Que lá já não precisa, vai ser despachada aqui pra região. Tem muita coisa. É, como é o seu nome? É Vika. Vika, muito obrigado pelo seu depoimento. Parabéns pela sua atitude. Obrigado. Tá? Vamos falar com aquela moça, vamos ver se ela fala comigo. Vai, guria, fala comigo aqui, fala comigo aqui. Fala comigo aqui sobre também tá aí lutando aí, ajudando. O que que tu tá achando de toda essa mobilização aí do povo santamarense? Como eu falei com o seu Adão ali, é inédito isso. Nunca aconteceu uma ação desse tamanho. Claro que é uma causa enorme, né, essa tragédia. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, é gratificante estar aqui ajudando, né, o pessoal lá que acabou perdendo tudo, né. E é nessas horas que a gente vê como o povo, o Rio Grandense principalmente, né, é unido, né. E que venha mais gente ajudar. Sim. Assim, o seu Adão falou pra nós que hoje ele encerra. Ah, acho. Seu Adão defesa, ele encerra hoje. É verdade, verdade. E volta segunda-feira. Aí segunda-feira tu provavelmente vai precisar, provavelmente não, vai precisar dos voluntários. E quem puder ir lá também, né. É, lá também tá, tá. E obra. Lá tem um grande problema. É exatamente. Que vá pra trabalhar. É, mas quem vai pra trabalhar. Vai pra trabalhar, porque tem muita gente indo lá só pra ser paparazzo. Que vá pra trabalhar. É, paparazzo eles não precisam. E a gente vem pra cá. É, exatamente. Tá mais perto. Tá, guria? Como é teu nome? Meirelles. Meirelles. Muito obrigado, seu depoimento. É isso aí, gente. Olha só. Olha só a gratidão, gente. Gratidão. Só o que a gente tem que falar. Gratidão, gente. Não tem outra palavra. Gratidão. Vamos ver se eu consigo pegar mais pessoas, falar com mais gente. Mais gente. Olha só. Que show. O pessoal da Sucli, né? É Sucli. Tu é o responsável? Não. Quem é o responsável aqui? Quero falar com o Vinho. Tu é o responsável? Acho o responsável pra mim. Eu posso falar com algum desguri aí, baby? Dá uma palavrinha sobre essa ação aqui? Dá. Vamos falar com... Pode ser qualquer um deles. Fala com ele. Pode ser. Fala aí, cara, sobre essa ação que tu tá ajudando aí. Qual é a tua satisfação do movimento? Como eu tava falando com o seu Adão ali, cara. Um movimento nunca visto em Santa Maria. Qual é a satisfação de fazer isso bem pro próximo? A satisfação é a gente ficar contente, né? De poder compartilhar isso aí com um pouco com o pessoal que aconteceu com a tragédia lá, né? A empresa tá solidarizando também, né? E daí a gente estamos vendo uma coisa. A gente consegue... Já que a gente não pode se ajudar em meio material, mas também estamos vendo uma força pessoal. Show de bola. Essa é a equipe da Sucli, né? Isso, pô. Show de bola. É a equipe da Sucli. Muito obrigado, Diego, né? Diego. Diego, valeu, Diego. É isso aí, gente. É isso aí. O pessoal da Sucli tá aí também. É isso aí, gente. É importante, gente. Cada um um pouquinho que possa ajudar. Será bem-vindo. Agora eu peguei o pessoal de surpresa. Peguei na hora do almoço, pessoal. Olha só, pessoal. De colchão. Olha só, de colchão. Isso aqui é muito importante. Vai ser levado. Vai ser levado lá pro... Pra o pessoal atingido pelas enchentes. Então, gente, é muito legal. Muita alegria de ver tudo isso, gente. Tudo isso. Gente, eu vou encerrando aqui, até vou dar a privacidade pro pessoal poder almoçar, né? O pessoal tá aí trabalhando direto aí, vou deixar o pessoal almoçar e vou encerrar aqui a nossa transmissão. O Santa Maria Alerta Notícia e Rádio Web Região é Santa Maria, trazendo aqui o último dia de arrecadação essa semana, gente. Hoje encerra, mas semana que vem vai ter a segunda etapa. A gente conversou com o seu Adão, seu Adão Lemos, ele falou pra nós que semana que vem vai ter a segunda etapa. Aí vai ser passado mais informações pra vocês. Então, Leandro Marques, Rádio Web Região é Santa Maria, trazendo informações das arrecadações aqui no CDM, no Parrezão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, tchau, gente!